O primeiro vale-tudo do MMA Amazon Combat foi realizado no ginásio Álvaro Dantas, com seis lutas casadas. Um grande público compareceu no ginásio para prestigiar os combates. O vale-tudo com regras do MMA. É um esporte onde os lutadores mostram suas habilidades. No primeiro combate da noite, a luta foi entre os atletas Edvaldo, de Rio Branco, e Boris Brito, de Brasileia. Nesse combate, a diferença de tamanho era visível, e o lutador Edvaldo foi aplicando seus golpes. Confira um pouco do combate. Edvaldo, vai levando vantagem com chutes. E no segundo hold, o técnico de Boris Brito, vendo a grande vantagem por pontos do seu adversário, jogou a toalha. E a vitória é de Edvaldo, que vibra muito. Eu fiz ela ficar fácil, né? Porque a minha estratégia, que eu treinei, eu usei. Eu queria trabalhar bastante as pernas do adversário. E aí, consegui fazer o meu trabalho. É o seu primeiro combate? Não, já tenho várias lutas. Já lutei boxe, vale tudo. Fica ruim, mano. O meu objetivo é chegar até onde? O meu objetivo é ter continuidade para medir. No segundo combate, se enfrentaram Everton, de Brasileia, e Gleici Mar, de Rio Branco. O mediador passa as últimas instruções aos lutadores. E logo nos primeiros minutos, Gleici Mar parte para o ataque. E não dá chances ao seu adversário. Confira! E nesse golpe de joelho, Gleici Mar finaliza a luta e vence o combate por nocaute. Com o árbitro, Antônio Afonso, levantando o braço do vencedor. O público incentiva os atletas em cima do ringue. Gleici Mar fala de sua vitória. Estamos treinando muito para isso, né? Se vacilar, ajoelhar, a gente entra, né? E foi isso que aconteceu, infelizmente, ganhei a luta, né? O combate começou a mil por hora, né? Foi, é, porque geralmente a gente tem que pegar dessa maneira, que é K1, não pode segurar, não pode abraçar. E é ajoelhado, cotovelado, está entrando. O MMA é isso aí, né? É isso aí, é porrada e é treinamento. No terceiro combate da noite, um desafio entre o lutador de capoeira Douglas, de Ipichuna, do Amazonas, contra Jurandir, lutador do MMA. A entrada dos atletas já gera uma expectativa. No ringue, o mediador passa os últimos detalhes. O confronto começa com boas pegadas. Veja aí! Mas o lutador de capoeira Douglas recebe um duro golpe e sofre um corte na testa. E o árbitro para a luta. Douglas recebe os primeiros atendimentos ainda no tartame. O médico Paulo Alencar conversa com o lutador, faz uma pressão no local do corte e consegue estancar o sangramento. Douglas quer voltar a lutar, mas é contido pelo técnico e o árbitro da final de luta, com vitória de Jurandir por nocaute. Aí é muita alegria do vencedor. Foi bastante treino, a dedicação boa, o professor pegando pesado mesmo para ir treinar. Esse foi o resultado do bom treino. E o que eu falei é que se repetiu. Foi o desafio. Foi bom, agradeço o Douglas por ter dado essa oportunidade de lutar. Minha primeira MMA aí, para mim foi beleza. Eu queria continuar assim. Eu queria continuar assim. Isso aí foi fatalidade, foi vacilo. Mas se fosse por mim eu continuava. Mas o meu doutor, meu mestre, ele não deixa eu continuar. Então, por isso que eu parei, mas eu continuaria.